Então malta, vamos aqui a mais um joguinho Domination. Primeiro deixa-me dar a multa aqui a este gajo. Não, não está aqui ninguém. Vamos aqui a jogar um bocado de Engineer. A ver se fazermos aqui um bom score. Mas devem estar ali todos acampados. Onde é que ele está? Talvez ninguém. Onde é que foi? Parece que não me dão facada, não me deem facada. Objetivo Charlie foi computarizado. Objetivo Charlie foi nosso. Agora controla o Objetivo Charlie. Foz, 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 foz. Ui, aqui não dá a vaguedade. Foz, foz, foz. As pessoas estão até aqui. Foz. Foz, já está como sabes. Vou mais a sair daqui. Olha, ainda matei um. Quase. Não gosto muito aqui desta arma não. Isto para de longe. Esqueçam lá a cena. Não. Não vai para a frente. Ui, que feio. Estava a ver. Ui. Estava a ver. Isto está mal. Estão. Estão pensando avanças. Estas. Estão falando. Para de longe. Com o combate. Brasileiros. Estavam a ver. Estava mesmo de costas para os jogos. Amo. Já nasci aqui a conquistar isto e tudo. Ui, ui. Estou a levar com a cara. Lá foste-te. Não sei se os gays estão lá em cima. Eles estão aqui. Ah não, estão aqui. Foste-te. Foste-te outra vez. Ui. Pois, já sabia. Ah, o que te faz deploy nisto? O que te faz deploy nisto? Toma. Foda-se. Ui. A sério, irmão. O gajo nasceu ali. A minha equipa tem de estar aqui acampados. Foda-se. Achas que não? Não morres. Ui. Ui. Estou com uma Stinger. Tendo elas. Vocês estão lá. Ah é. Há foste. Ah é. Tu leva a facada. Ou não. Ou não. Bravo, não se desculpe. Não se desculpe. Não se desculpe. Não se desculpe. Fica o funk. Objetivo bravo foi perdido. Tenho que ir no elevador. Vamos apanhar o elevador. Vamos. Vamos, vamos, oh mano. Ah, sério? Os vés devem estar aqui todos. Já foste. Olha este aqui também. Já foste. Vem para aqui para cima e não saem daqui. Também não vou sair por enquanto. Estou sem balas, mas é lá em baixo. Onde é que está o kit? O kit? Objetivo bravo foi perdido. Digo de novo, Objetivo bravo foi perdido. Não, não me mates, não me mates. Com a pistolinha. Esqueci de mudar para o RPG. Acá está. Acá está. Dois vezes, filho da puta. Ui, não quer morrer aqui. Não, não morres. Não morres. Sei que está um gajo atrás de mim. Quando estamos a ganhar, dá-me. Dois vezes. Nada mal. Acho que os gajos estão lá em cima. A chave de risco atrás. A gente está de risco atrás de mim. A gente está de risco atrás de mim. A gente tem muito assistido, né? A gente está de risco atrás de mim. É meu, é meu. Está um gajo ali atrás. Deita, 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 deita. Ui, não. Rica do caralho. Está morrendo mesmo. Ah, pois, aqui eles não estão como aqueles. Ah, não são espetados. Venham, venham mais. Venham mais para tuas sem balas. Venham mais para tuas sem balas. Venham, 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 venham. Ui, já acabou. Acho que fiz um bom jogo até. Vamos ver. Vai ver. Ah, já ganhei o que eu queria, acho eu. Um pp2000. Podiam dar uma arma mais jeitosa do que isto. Vim com caralho, só dog tags. O que é isto? Isto é dog tags de armas que eu ainda não tenho. O que é isto? Isto não vai acabar para não. Vai, vou dar... Só para ver. 34, 10. Espero que tenham gostado do gameplay. Até a próxima.